Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 10 de julho. O advogado Caio Luiz de Almeida Vieira de Melo será o novo ministro do trabalho. A posse está marcada para hoje à tarde. Vamos então conversar com a repórter Cleide Lopes, que está no Palácio do Planalto. Oi, Cleide, bom dia pra você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Nessa terça-feira, o presidente Michel Temer recebe daqui a pouco, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o governador de Goiás, José Eliton. Bem, Renata, o novo ministro do trabalho, Caio Luiz de Almeida Vieira de Melo, é bacharel em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Ele foi vice-presidente judicial do Tribunal Regional do Trabalho da terceira região em 2008 e 2009. Ele é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, nas sessões do Distrito Federal e Minas Gerais. Caio Luiz assume no lugar de Elton Iomura, que pediu para sair do cargo na semana passada. A posse do novo ministro do trabalho será transmitida ao vivo pela TV NBR a partir das 15 horas. Renata? Obrigada, Cleide, pelas informações. Os selecionados na primeira chamada do ProUni tem até hoje para comprovar as informações prestadas na hora da inscrição. O prazo começou no dia 2 de julho. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior. Todos os detalhes estão em site prouni.mec.gov.br. Educação aliada à tecnologia. Quem usa os chamados e-books, que são os livros digitais, sabe a facilidade que é ter na palma da mão acesso aos mais variados conteúdos. E essa tecnologia deve chegar também às bibliotecas públicas do país. O investimento previsto é de 2 milhões de reais. Ler é uma das atividades favoritas de Diego, que costuma ler cerca de 5 livros por mês. O hábito é uma distração para todos os momentos, em casa, no metrô ou no ônibus. Há cerca de 5 anos, ele deixou de lado os livros físicos em troca de uma nova paixão, os e-books, conhecidos também como livros digitais. E diz que não sente falta do papel. Eu leio muito e leio diversos livros ao mesmo tempo. Imagine você levar 5 livros todo dia para o mesmo lugar. Não tem como, haja peso. Uma pesquisa apontou que um em cada quatro brasileiros já leu algum livro digital. O percentual sobe para quase 40% no caso dos leitores assíduos, aqueles que têm o hábito, que gostam de ler. A maioria procura por romances, contos e poesias. E mais da metade declarou que usa o celular para ter acesso a esses conteúdos. O edital Bibliotecas Digitais vai destinar 2 milhões de reais para a criação de bibliotecas digitais integradas a 20 bibliotecas públicas estaduais ou municipais do país. Cada biblioteca recebe 100 mil reais ao assinar o convênio. Com a verba, elas podem adquirir leitores de livros digitais, licenças e direitos para acesso a esses conteúdos, além de adequar e melhorar a estrutura do local. O Ministério entende que é importante, nesse momento, nós apoiarmos para que bibliotecas também possam ofertar informações a partir de plataformas que já disponibilizam, num cenário mundial, acervo digital, livros digitais. E nós estamos estimulando isso e fomentando isso nas bibliotecas públicas. Olha, além desse edital voltado para livros digitais, o Ministério da Cultura lançou outros dois chamados. Um para feiras literárias e outro para a publicação de livros relacionados aos 200 anos da independência do Brasil. Os detalhes estão no site do Ministério e quem quiser mais informações pode também mandar um e-mail para edital.bibliotecasdigitais.gov.br. Estamos no período de férias e tem muita gente já com o pé na estrada. Para garantir a segurança e o merecido descanso, vale a pena conhecer o Cadastor. Julho, mês de férias escolares, sinônimo de viagens pelo país. Belezas naturais não faltam. Lençóis maranhenses é uma boa pedida. Chapada dos veadeiros em Goiás, outra. E para tornar a diversão mais segura e afastar qualquer dor de cabeça, o viajante pode se informar sobre o destino escolhido. As informações estão no Cadastor, no site do Ministério do Turismo. Lá o turista pode saber quais hotéis, atividades e guias estão legalizados e cadastrados para prestar os serviços. É importante organizar o turismo. São 52 setores da economia e o Cadastor é uma das formas de fazer essa organização. Fazer com que as empresas do setor, essas que estão regulamentadas, elas atendam os preceitos, ou seja, usem a normatização como forma de segurança e guia. O Cadastor tem atualmente mais de 71.500 registros e graças à tecnologia, o viajante pode, no local do destino, consultar todos os dados cadastrados pelo estabelecimento. Isso é possível por meio do certificado digital, o QR Code. Ele é fornecido quando o cadastro é aprovado e deve estar visível para os turistas, como por exemplo, na recepção deste hotel. Mas é possível consultar os serviços cadastrados antes de sair de casa. Basta visitar o site, escolher a área destinada aos turistas e navegar clicando no mapa. Outra opção é a busca por lugar de destino e atividade, elegendo, por exemplo, conhecer os hotéis ou transportadoras licenciadas na localidade. O que nós estamos fazendo é alguma coisa preventiva. É de você saber se essa empresa preencheu, em princípio, todo esse conjunto de exigências para ser uma empresa legalizada do turismo. No mesmo site, os empresários do ramo devem se registrar. Para hotéis e pousadas, o registro vale por dois anos. Já para guias, a validade é de cinco anos. Agências de turismo, parques temáticos, organizadoras de eventos, acampamentos e transportadoras também têm cadastro obrigatório. A falta de registro no Cadastur gera multas que podem chegar a R$ 864 mil. O gerente deste hotel lembra que o registro é uma garantia de segurança para os clientes. O hóspede vai se sentir mais seguro, ele tem certeza que está em um empreendimento desse aqui, que a gente está, corpo de bombeiros, por exemplo, é bastante, a fiscalização é muito, é muito séria. A equipe nossa faz treinamento de brigadista, de evacuação do prédio, pelo menos uma vez por ano. Então, isso dá bastante segurança para quem vem ficar aqui. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL